A galera que vem da periferia, com o pessoal que tá afim de virar o jogo, e quando eu tava lá no início, na época do ônibus, eu vi um cara bem sucedido andando, eu tinha vontade de parar o cara e falar, cara, explica aí, como é que você fez? Hoje, o cara bate nas minhas costas, pô, bilionário, você é o cara, gênio, eu não posso acreditar nisso. Eu sou a mesma cara que tava dentro do ônibus lotado, dentro do trem lotado, só aquele mesmo cara, nem mais e nem menos. Então, se eu não sou mais do que aquele cara, ninguém que tá dentro de um ônibus lotado é menos do que eu. O problema é que a máquina toda, o sistema inteiro, o tempo inteiro convence esse cara que ele não é ninguém.